Olá pessoal do nosso canal do Universo, que prazer estar com vocês. Viagem astral. Você sabe o que é uma viagem astral? É também chamado projeção astral. Emancipação da consciência ou desdobramento espiritual. Todas as noites quando dormimos, realizamos esse desdobramento espiritual. Ou seja, nosso espírito se liberta desse corpo físico no qual descansa. E vai pros planos aí. Isso ocorre durante o sono ou nos sonhos. Mas também pode acontecer quando você toma uma anestesia, traumas violentos, numa hipnose. Enquanto estamos naquele sono profundo, há uma liberação dos laços quais prendem nosso espírito ao corpo. E aí a gente sai por aqui, pelo umbigo ou pela pineal e você vai embora. Você fica grudada num cordãozinho, que se você for olhar, é um cordão prateado, é o cordão da vida. E quando você volta, puxa rapidinho. Você nunca acordou assim, ó. Um pulo, um susto. Você tava fora do corpo, catapimba, voltou. Pois é. Você tava em projeção astral. Antes de dormir, você pode falar assim. Eu queria tanto que a minha alma ia entrar na terceira dimensão. Fosse pra quinta dimensão. Pra eu ver se a minha mãe tá por lá, assim. Porque quem tá pro lado dos meus parentes? E eu queria ir numa escola lá, pra aprender isso, aquilo e aquilo outro. Eu queria ir na quarta dimensão. Será que eu consigo encontrar minha irmã? E assim você vai. Você vai fazendo exercício. Isso é bárbaro. Como você também pode estar mal. Sabe aquele dia que você briga com todo mundo? Não vá dormir brigado. Você tá com o padrão vibratário baixo. Você pode ir pra um plano muito pior. Você pode ir pra um umbral. Já viu que tem gente que acorda roxa? Levou porrada de tudo quanto é jeito. Um braço cheio de morto que não quer saber de sair de lá. Nossa senhora, rapaz. Você tem que orar antes de dormir. Às vezes você sonha com a tua mãe que tá morta. Você dá um abraço na pessoa, você acorda até com o cheiro dela. Isso não é sonho. É projeção astral. É verdadeiro. A gente sabe a diferença de um sonho telúrico e quando você tá fora do corpo. É óbvio. É muito mais forte. O meu medo é que você vá pra umbral. Então antes de dormir, pelo amor de Deus, faço uma oração. Bom, hoje eu não posso fazer mais nada. Então minha preocupação é ficar lá naquela gavetinha. Eu não quero. Hoje eu quero descansar meu corpo. Muitas vezes eu falo, ai, eu sou bezerra de Menezes. Me leva pra um lugar pra fazer umas curas no meu corpo, porque eu tenho aneurisma. Coisa de velho. Aí eu falo, ai, doutor, me leva pra deitar lá pra fazer umas curas. Sabe assim? Você tem que dormir assim, como eu tô falando, leve. Pelo amor de Deus. Se você já teve sonhos muito reais, com início, meio e fim, com certeza é uma viagem astral. Como saber se você já passou por essa experiência? Durante o sonho, você encontrou um parente desencarnado. Quando você acordou, aquela ideia de que tá cheirando a pessoa. Ao acordar, quando pega de leve no sono, você sente solavanca no corpo. Parece que você vai cair. Ao dormir, você sente a sensação de expansão. Nossa, às vezes é aqui, ó, no cardíaco chakra. Como se você tivesse enxolo, sabe? Ai, que delícia. E muitas vezes, ao acordar, você tentou se mexer e não conseguiu. Fechou uma paralisia do sono. Demora pra voltar pro corpo. Uma oração, assim, dormiu o que eu falei? Seja humilde, né? Pra pedir que os seus mentores, que Jesus Cristo, que dê uma noite de sono no corpo, mas não da alma, você vai aprender, tá? Esse barba, eu falo até baixo, né? Eu adoro. Aprenda a fazer viagem astral. Gostaram? Se gostaram, se inscrevam aqui no nosso canal, tá? Beijinho! Tchau!